Tales de Mileto, o primeiro cientista natural e filósofo analítico da história intelectual do Ocidente. Considerado o primeiro filósofo da Grécia Antiga e, portanto, o fundador da filosofia ocidental, Tales é proveniente do porto marítimo Jônio de Mileto. Atualmente na Turquia, Mileto era um importante centro de desenvolvimento tanto da ciência quanto da filosofia na Grécia Antiga. Tales, provavelmente nascido por volta de 620 antes de Cristo, é lembrado sobretudo como filósofo pré-socrático que afirmava ser a água a natureza fundamental do mundo. Aristóteles o menciona, assim como Heródoto, e esses são realmente nossos únicos relatos sobre a formação de Tales, no entanto, sua importância como filósofo não está tanto no que ele disse, mas em seu método. Ele foi o primeiro pensador que tentou dar conta da natureza do mundo sem apelar para os desejos e caprichos dos deuses antropomórficos. Homéricos, em vez disso, buscou explicar os diversos fenômenos que observava apelando para um princípio comum, fundamental, uma ideia que ainda é pertinente para o método científico moderno. Heródoto também lhe acredita ter previsto corretamente que haveria um eclipse solar em 585 a.C. durante uma batalha entre Medos e os Lidios, com isso, Tales pode, com alguma justificativa, ser considerado o primeiro cientista natural e filósofo analítico da história intelectual do Ocidente. Tales possuía outras características modernas, pois parecia ter também algo de empresário. Conta-se que fez fortuna investindo em prensas de azeite antes de uma grande colheita de azeitonas. Tales, certamente ele teria sido rico para devotar tempo e pensamento à filosofia à ciência no século VII a.C., na Grécia Antiga. Segundo a sua metafísica, a água era o primeiro princípio da vida e do mundo material. Vendo que a água podia se transformar tanto em vapor, por evaporação, quando em sólido, por congelamento, e que toda a vida requeria e era. Sustentada por umidade, Tales postulou que era o único princípio causal subjacente ao mundo natural. Numa antecipação rudimentar da geotectônica moderna, ele professava que a terra, plana, flutuava sobre a água. Conforme Aristóteles nos conta, Tales pensava que a terra tinha uma flutuabilidade como a madeira, flutuando na água tal matóra ou navio, de fato, dizia, se que muitas ilhas flutuantes eram conhecidas pelos navegadores de Mileto, que podem ter servido de modelos ou provas para a teoria de Tales. Ele até explicou que a causa dos terremotos era o balanço da terra por ondas subterrâneas, como um navio balançado pelo mar. Diante do porto de Mileto, Tales teria tido familiaridade com o fenômeno da sedimentação, acreditando, possivelmente, que este fosse geração espontânea de terra a partir da água, uma ideia que permaneceu até o século XVIII. Tendo buscado dar uma explicação naturalista dos fenômenos observáveis em vez de apelar para a vontade dos deuses, o filósofo afirmava que Deus está em todas as coisas, segundo Aécio, Tales disse que a mente do mundo é Deus, que Deus está incorporado em todas as coisas, uma visão que aparecia em breve. Contemporaneamente, numa série de religiões pelo mundo, mais notadamente no budismo, na Índia, apesar de suas especulações metafísicas estarem claramente incorretas, parece que Tales foi um pensador moderno de várias formas, antecipando muitas ideias em religião, filosofia e ciência. Espero que tenha gostado do vídeo, por favor não esqueça de fazer sua inscrição no canal Sociologia das Ruas no YouTube, ativar o sininho e deixe seu comentário. Tchau. 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 Tchau.